Faz um pedacinho, nós temos dois minutinhos aí, vai lá, faz mais uma moda aí, depois nós vamos para o intervalo. Mas vamos fazer então, Gaiteiro, tu preparou qual? Isso, é o que todo mundo pede nos bailão. É assim, nos bailão o negócio é mais agitadão aí, e eles pedem muito essa música assim, ó. Eita, nossa, aí! Eita, enfim! Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroas, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroas, é menina nova Um garanhal que tem fama jamais pode fazer feio Touro bravo pulador, nunca deita com arreio Um coroa boa pinta, não perde seu galanteio E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroas, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroas, é menina nova É isso! É! É! Não precisa nem tomar calmando, meu amigo! É! Aí a receita, é! É! Paixão não tem idade quando o coração atenda Tem menina de 18 com coroa de 40 O coroa tá na moda, bobe ou colchão esquenta Eu já vi mulher de 20 com coroa de 50 De 60, de 70, de 80 e de 90 Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroa, é menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pros coroa, é menina nova E assim o bailão de Jaina Gesiá vai vir Vitamina pros coroa, é menina nova Vitamina pros coroa, é menina nova O que é isso?